Iva, eu vou desenhar para vocês não esquecerem, Iva, decorem, isso vai arrebentar. Eu não colocarei a minha digital nessa tragédia anunciada. Brasil que me vê, que me ouve e que vai continuar me ouvindo porque a era é de internet. Não colocarei minha digital nessa tragédia anunciada. Chamo a atenção dos senhores vereadores, prefeitos, deputados federais, estaduais e senadores. Quem disputa o voto popular, preste atenção. Os senhores que estão indo para o processo eleitoral, preste bem atenção. Essa reforma é um compêndio meramente ideológico. Ninguém consegue compreender. Senador Jaime, vossa excelência, do alto da sua faixa etária, sua família que construiu e o que tem foi trabalhando. O senhor vai viver no país com a maior taxa do mundo. Esse país não tem carga tributária já há muito tempo. A partir do Iva, isso vai arrebentar. Você não terá mais carga tributária, Portinho. Isso aí acabou. A partir de agora, senadora Leila, o que o Brasil terá e verá, senador Cleitinho, é que o governo socialista fechou o cordão. Essa reforma tributária nada mais é do que o fechamento ideológico, porque não mudamos de presidente, estamos mudando de regime. A saber é só prestar atenção nas ações do Ministério da Saúde. Libera aborto, libera droga. Olha as ações do ativismo judicial. Estão juntos. Estão juntos. É uma política trans, cada um se sente o que quer. Ora, olha o que nós estamos discutindo. O país com os municípios com o pires na mão, prefeitos fazendo greve, funcionários públicos entrando na justiça e fazendo boletim de ocorrência. Quando é prefeito? Prefeito todo mês de outubro está por aqui com o vereador pedindo emenda. Isso é uma história muito velha. Daqui a pouco, se passar esse texto desgraçado, miserável, nefasto, que não pode passar em nome de uma sociedade que precisa sobreviver. Taxação do agro. 25% da balança comercial desse país é o animal que carrega o país nas costas. O setor de serviço, acima de 40%. Todos os impostos, lá é chamado de conselho bolivariano. Aqui, aí, será o conselho lulariano. É, é, porque até o IPTU vai vir para esse bolo, para dentro desse tonel. E aí, prefeito, aí, senhores senadores, os senhores que vão para a reeleição, prestem atenção quem está em casa. Prestem atenção quem está em casa. Os senhores não vão ter como explicar para o povo. O país já está vivendo de cesta básica, mas tem dinheiro. Eu ouvi da ministra Simone Tebet, que está emprestando um bilhão para a Argentina por dez dias. Senador Everton, mamãe, mamãe, me acorde, me acorde, mamãe. Senador, deixa eu falar uma coisa para você. O cara mora na sua rua, o cara não paga aluguel, o cara só vive dormindo, bêbado, não arruma a economia de casa, os filhos passam fome, não vão para a escola, a casa toda quebrada, o muro sujo, o cara não tem nada. Bate na sua porta e fala, é, Everton, me empresta cinco mil reais que com dez dias eu te pago. Você vai emprestar um bilhão, senador Jaime, um para a Argentina, senador Seif agora no segundo turno das eleições. 21 países vão fazer a mesma coisa. Peraí, rapaz, você é senador, meu irmão, Wilder. Agora nós é que vamos baixar a cabeça, nos curvar e entregar na mão do Lula exatamente a chave que ele precisa para fechar o seu governo ideológico. Os lobistas conseguiram um avançozinho. E aqui eu devoto o meu respeito ao relator, para não ficar minha fala como uma coisa desrespeitosa, até porque há desprendimento de energia, desprendimento de trabalho. E o senador Eduardo Braga acatou uma série de emendas, inclusive umas duas minhas. Caso esse texto passe, ele desprender a energia e por isso eu me refiro à vossa excelência, elogiando o seu trabalho, recebeu todo mundo, ouviu todo mundo. Mas essa proposta do governo, senador Pacheco, presidente dessa casa, essa reforma é criminosa. O país daqui a um ano, vocês vão dizer, eles me avisaram. Não é porque é oposição, não. Eu faria esse discurso aqui em qualquer situação, senador Portinho. É o cerco ideológico. Nós não devemos, nós como oposição, colocar a nossa digital nessa desgraça anunciada. Eu não sou pregador do caos. Eu não sou trombeta do apocalipse. Mas essa está anunciada. Agora, quem deve ao governo, não quer votar, mas se não votar tem que devolver os cargos. É desse jeito. Tudo bem que o pessoal da esquerda, que apoiou o Lula, que andou com ele, é PT, é PSOL, é REDE, é PDT, é tudo bem. PSB, mas na base do governo tem homens e mulheres que são cristãos, que têm profissão de fé, que vêem os seus filhos sendo criados no catecismo, que vão à missa. Tem evangélicos, pessoas que têm que pensar obrigatoriamente no bem-estar do seu município e tem gente se preparando para ser prefeito. Não será. Não será. Preste atenção no voto aqui, senhores, que estão em casa. Não serão. E os senhores que são candidatos, que estão assistindo pela televisão, e serão apoiados por quem vai votar essa desgraça hoje aqui, que será o caos dessa nação, você não vai ganhar. Você vai dançar. Tragédia anunciada. Haddad, ministro da Economia. Dois mais dois para eles são três. Dois mais dois são sete. Arrebentaram o teto de gastos, botando nas costas do Temer e muita gente que se elegeu como conservador, lá na Câmara e votou. Não vai ter vez para vocês, mas não. Mas agora o rombo já é de 150 bilhões. O último governo de Bolsonaro, no último ano, foi um superávit de 50 bilhões, senador. 50 bilhões. O rombo já está em 150 bilhões. E o ano não acabou ainda. Fica aqui o meu voto. Iva! 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 Isso vai arrebentar. Fica aqui o meu voto em nome do Brasil. Meu voto é não! Música 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 Música